Olá, eu sou a Camila e eu sou a Juliana da Muvap de Omas. Hoje nós estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa primeira conquista com a livraria virtual da Muvap. Em apenas 25 dias no ar, nós já alcançamos o quarto lugar em vendas no ranking nacional de afiliados da Dizal. E o que significa ser um afiliado da Dizal? Toda a operação da nossa livraria virtual é feita pela Dizal. Então nós temos essa tranquilidade de ter uma empresa super bem consolidada no mercado para fazer a nossa logística. E o melhor para o nosso cliente é que nós conseguimos oferecer descontos exclusivos, tanto em materiais de idiomas quanto nos materiais de temas variados. Então nós só temos a agradecer a Dizal Digital. Obrigada, Dizal!